Sexta-feira, o Rio-Sanlur Resenida, fule no Outubro, Tinen Rihung Rua, Rio-Nur Racing Hat, Ia Salão Multi-Uzos, Ximene Bebora Dili, Plen Internacional, Ia Timor-Leste, Celebra o Rio Internacional, Balabaric Feto, Ia Timor-Leste. Celebração o Rio Internacional, Balabaric Feto, Ia Tinang Ne, Badala, Sanlur Racing Tolu. County Director Plen Internacional, Ia Timor-Leste, Diliana Ximenez Informa, Plen Internacional, Halaunia Canar, Ia Timor-Leste, Deste, Ia Tinang Rihung Rua, Sanlur Racing Rua, onde promove no empoderar a FETO, e o trabalho da FETO no Timor-Leste, a liderança pela posição e aspecto com a FETO. A FETO, a liderança pela FETO, a FDTL, vice-primeiro-ministro, embaixadora União Europeia, embaixadora Austrália, embaixadora Nova Zelândia, embaixadora Estados Unidos da América, e a posição rito. Segundo vice-primeiro-ministro, não ministro, o assunto de desenvolvimento rural e habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino, e o primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão Nenara, para a Benízia, Lourão Internacional, Balabaric FETO Roto, e a Timor-Leste. Representando o governo constitucional, é unidade correio-gros, O que é importante é ter aqui, o que é o futuro da União, a ordem de acabar para o futuro da União, mas a minha responsabilidade é preparar para a sua interação, para ver se for continuidade para a União. Do corpo distancing o movimento, o que é o que né, o que é o primeiro posso deixar, para ver se for continuância, para a União, mas sempre CDC decidir que éaisse-me bem a sufocidade, e que merece particles de determinados Adriados. Labaric Feto-Cira já assume posição de Tia Timor-Leste, mas bem-vindo Tomac, Labaric Feto-Cira assume cargo no primeiro-ministro do Canadá no nosso governador Kupan NTT, incluindo a nação Walonulo Ressin Ida-Iramundo, e bem-vindo o Pleno Internacional Serviço-Bá. Há fim de remata a cerimônia, Labaric Feto-Cira, e bem-vindo a posição e a cargo se via Cira, sim um certificado de apreciação com esse Pleno Internacional, e bem-vindo a dedicação, mas bem-vindo a Cira-Ira. Legenda Adriana Zanotto